Música Muito boa noite, esta é a grande entrevista na RTP Informação. Eu lhe dou as boas-vindas à minha convidada, Maria Filomena Mónica, que acaba de lançar este livro intitulado A Sala de Aula. Maria Filomena, muito obrigado por vir à grande entrevista esta noite. Nada. Acabei de ler o seu livro esta tarde e muitas vezes fiquei espantado com o que conta aqui. Uma vez fiquei comovido e, sobretudo, fiquei preocupado com as descrições que faz daquilo que se passa nas salas de aulas em Portugal. De toda a sua pesquisa, o que é que acha que é mais preocupante na sala de aula portuguesa? A intervenção constante do Ministério. Se eu tivesse que escolher um fator que destrói completamente a escola, é a burocratização excessiva. Ou seja, as pessoas não conseguem preparar aulas, lecionar, estar em paz com os alunos, todos os dias recebem circulares atrás de circulares pela internet. Porque, antes, quando era pelo correio... Demorava mais tempo. E dava mais trabalho. Tinha que circular um selo. Tinha que se ir a pôr ao correio. Agora não. Agora pode ser to all. Aqui vai a mensagem para todos os professores. Eu penso que isto nasce de uma espécie de atitude de desconfiança radical do poder político. Em relação, de resto, a todos os cidadãos portugueses. Quer dizer, o poder político acha que nós nascemos para desobedecer-nos. O que é a parte da verdade e reforça. Quanto mais nós desobedecemos, mais eles acham que nós somos uns desobedientes, e os tontos e os malucos, e trata de regulamentar tudo e de proibir muita coisa. Isto é agravado no caso dos professores do ensino básico e secundário, porque, sobre eles, o poder do Ministério é total. E, de maneira, que eles querem controlar a sala de aula, curiosamente, sem saberem nada, eles, burocratas do Ministério, sem saberem nada do que se lá passa. Não só os burocratas não sabem, como os pais não sabem. Já lá damos. Esse, para si, é o facto mais perturbador no ensino. É, é. E o que é que foi a coisa mais surpreendente, pela positiva ou pela negativa que encontrou ao longo deste trabalho? Pela negativa é esta. Portanto, vamos ver um fator positivo. Eu não sou advogada nem da classe docente, a que pertenço, na versão universitária, digamos. Foi a professora catedrática que está no Instituto da Reforma, não é? Sim, e ainda por cima, as pessoas catedráticas têm o que os ingleses chamam tenure, ou seja, têm, como é que se chama cá, a definição, nomeação definitiva, ou seja, eu posso amanhã... Não pode ser disponível. Ou podia, agora sou, nem sou eu reformada, sou emérita. Foi um prémio que me deram, não tenho qualquer valor pecuniário, mas ser emérita é, supostamente, um reconhecimento que eu fiz qualquer coisa na universidade. Mas estava a ver o que é que veio de positivo... É, a parte positiva, apesar de tudo, foi a grande transformação nos 40 anos, do 25 de Abril até hoje, em termos numéricos. Muito mais gente teve acesso ao ensino, sobretudo, não é? Sim, os miúdos, que em 1974 estavam nas fábricas ou a ajudar os pais na lavoura, hoje estão na escola. Por muito má que a escola seja, e é, a escola pública, e sobre as privadas, já lá vamos, sempre dá oportunidade a alguns desses miúdos que tenham apetência por saber, que tenham nascido com curiosidade intelectual, de se ingrarem na escola e depois na vida. Em 1974 isso não existia. E isso é o aspecto mais positivo que tem. Há uma espécie de um fiozinho de mobilidade social ascendente que a escola proporciona e que não proporcionava danos. Queres explicar qual foi a metodologia que seguiu na elaboração deste trabalho? Porque é uma metodologia, de certo modo, original, não é? É o contrário do que os sociólogos encartados entendem por científico. Eu penso que a sociologia não é uma disciplina científica, no sentido em que o é a física ou a química, ou seja, estar a lidar com micróbios não é igual a lidar com seres humanos. E, para mim, a sociologia, tal como a história, está metida e englobada dentro das chamadas humanidades. As humanidades exigem um tipo de método muito diferente. Há métodos que nós usamos muitas vezes. Eu própria, antes de ir para o Oxford, em 1969-70, fiz um estágio na Fundação Rubenkin, em que fiz uma amostra estratificada de 8 mil alunos, estratificada por região, por sexo, portanto, isto é uma amostra científica para perguntar o que é que eles liam. É um método quantitativo, digamos assim, não é? É, é mais ligado aos números. E, depois, há um método que é mais, curiosamente, eu não faço separação dentro das humanidades, não há compartimentos estancos. Este método é muito mais próximo da antropologia. A antropologia escolhe uma aldeia ou uma ilha. Por exemplo, o José Cotileiro, que é um dos maiores antropogos nacionais, escolheu Reguengos de Monsaraj e escreveu um livro, que é praticamente desconhecido em Portugal, mas é um grande livro, chamado em português, chama-se Ricos e Pogos no Alentejo. Neste caso concreto, a Maria Filomena escolheu um certo número de professoras, um certo número de estudantes e pediu-lhes que fizessem um retrato daquilo que ia acontecendo na sua vida. Uma espécie de busca e encaixo. Não pretendi abranger nem deduzir daqui nada para nível nacional. Quis mostrar em microcosmos e aleatoriamente, e já levamos ao aleatório, como é que a escola funcionava. Estas pessoas foram selecionadas através de amigos, de amigos, de amigos. O que eu procurei foi que não fossem todos da mesma família política. Nem que não fossem todos da mesma disciplina. Nem que não fossem todos da mesma região. E selecionei cerca de 30. Muitos estavam totalmente desiludidos e a sobrevados de trabalho. E acabei por selecionar as 8 que eu queria que se fossem capazes de todos os dias me mandarem, durante um trimestre, um diário do seu dia-a-dia. Prevenidos porque eu não queria romantismo nem lerismo. Portanto, contassem tão objetivamente quanto possível o que se passava. Hoje está ali um copo, o menino beu o copo e partiu o copo, se ponha. Portanto, como fossem relatando factos. Porque quem não está dentro da sala de aula não faz ideia do que se lá passa. Eu até tentei aqui há cerca de, sei lá, capaz de ser já há 10 anos, pedir uma autorização especial ao ministro, então, para dar aulas, eu própria. Aulas de História de Portugal, que tornou-se mais a minha especialidade, especialmente no século XIX. Claro que os professores primários e do primeiro ciclo acham que o universitário não tem pedagogia suficiente para ensinar meninos de 10 ou 11 anos. Eu não acredito nisso. Acho que se eles me explicassem, me ajudassem... Seria capaz de ensinar a cair as crianças. Até porque eu falo com as minhas netas e com os meus netos. Não é que isso tenha ajudado muito, porque cada vez que tem uma explicação comigo piora as nossas. Isso é verdade. Mas isso é porque o ensino está todo torto. O que elas querem, os alunos querem, é que eu lhes ensino onde é que se mete a cruzinha dentro dos buracos. Maria Filomena Mónica, a minha pergunta tinha a ver com o seguinte. Nós lemos isto e podemos concluir que isto é a descrição que faz ao longo deste trabalho é, de certa maneira, um retrato aproximado e total da realidade do ensino ou não? Total, não. Aproximado da realidade, sim. Eu não acredito... São 8 docentes e 4 alunas, são 12, muito diferentes, de classes sociais diferentes, de regiões diferentes, me dê, converjam em alguns pontos fundamentais. E foi aí que a socióloga entrou, não é? Para fazer a ligação entre as diversas informações... Para olhar para aquilo. Para olhar para aquilo. Eu não fazia ideia, por exemplo, do problema da intervenção constante na internet. Não fazia ideia. Quando comecei a ver o que elas recebiam, e nos diários que elas mandavam, tive que preencher, durante duas horas, as respostas para o Moodle, que parece que é uma plataforma informática. Pensei, mas o que é que será o Moodle? Depois mostraram-me o que era o Moodle. Eu dava em maluca. Sinceramente, eu dava em maluca. Se tivesse que fazer aquilo. Mas uma das coisas que me impressionou aqui, neste seu livro, e gostava de lhe perguntar como é que, do seu ponto de vista, se chegou a este ponto, como é que há aulas em que as alunas estão a tratar das unhas e a fazer a maquilhagem, durante as aulas, e os rapazes estão a enrolar tabaco. Como é que se chegou a este ponto? Porque o ensino se massificou, e este ano deve estar pior. Repare que isto foi feito com turmas de 20 alunos máximo. Agora subiu, não é? Para 30. Isto tudo está aqui, funciona, mas é pior. O ideal seria ter turmas de 15 alunos, para mim. Quanto mais pequena é uma escola, a escola, a comunidade, e quanto menos alunos têm uma turma, melhor se ensina. Em última análise, o ensino socrático é o ideal, que é um professor com um. É um a um, frente a frente. Embora a interação com os outros alunos também tenha algumas vantagens, não é? Tem. Também tem muitas vantagens. Para o mal. Discordo-se. Não, para o mal e para o bem. Estou brincando. Mas é impossível ensinar bem com dois minutos. Basta dois. Turma dois. Uma turma. Os outros depois ficam passivos, os outros comem-se a pintar as unhas, etc. Isto coincide também com o desencanto profundo dos professores que se sentem maltratados pelo poder político. Ou seja, o Ministério conseguiu uma carreira absurda para os professores. deu a entender à população que tudo quando corria mal nas escolas... Era culpa dos professores. Era culpa dos professores. Os professores sentiram-se humilhados. A reação foi... Não é que se vingassem deliberadamente nos alunos. Mas a reação foi de desmotivação. De não querer saber, não é? E outras pessoas não conseguem psicologicamente. É preciso uma grande força e um grande ânimos para fazer face aos meninos e fazer o que uma delas fez, que é proibido, que é pô-los fora da aula. Ou então, uma delas, que de resto é da turma pior de todas, dizer, quem não quer estar na aula, não tem falta... Isto era processo disciplinar, se não fosse sob o seu dónimo. Não tem falta, mas vai para a rua, porque eu não quero... Pessoas que não querem saber, preciso ter... Vão para o corredor. Não me interessa. E esta professora fez porque tinha alguma convicção. A maior parte. Deixou correr por necessidade, por cansaço. E não esquecendo também a origem social de onde vêm estes alunos. Quando as pessoas da minha geração dizem que no meu tempo é que era bom, esquecem-se de uma coisa. No tempo em que eu fiz a quarta classe, que por acaso agora é o quarto ano, ou o ciclo preparatório que agora é o quinto ano, todos os meninos e meninas que estavam ao meu lado pertenciam à classe média, ou seja, à mesma classe que os professores. Portanto, sabiam como se comportar, sabiam como comer à mesa, sabiam estar em silêncio, e sabiam levantar-se desde as regras básicas de convivência até alguma cultura. Tinham livros em casa, ouviu os pais falar, sabiam vagamente que era o judinismo, mesmo que não lhe sei muito. Estes jovens que estão a entrar para a escola, e você tem aí uma turma que tem 21 alunos, portanto nem sequer tem 30, cinco etnias, sim, é uma super complicada, um surdo-mudo, um com problemas psiquiátricos, um estrangeiro, um potential civil killer. Esta turma não é ensinável como está. Devia ser partida aos bocados, pelo menos em quatro bocados, para que quatro professoras pegassem e que os miúdos os ensinassem. Portanto, houve uma, o resto é curioso, que no ensino profissional, uma das turmas, uma das professoras diz, um bocado a brincar, mas onde é que estavam estes vândalos, quando eu comecei a ensinar? Porque a escola foi, não posso dizer a palavra invadida, porque tem uma connotação negativa, a escola passou a acolher, e bem, jovens que vinham de uma tradição de analfabetismo de sempre. Muitos destes jovens tinham pais, e tenho, e têm, pais analfabetos e avós analfabetos. Não quer dizer que fossem vândalos, no sentido, de pôr os pés em cima da mesa, mas não tinham a cultura escolar. E, portanto, estes jovens sentem-se perdidos naquele meio. Acha que os pais deviam ser responsabilizados pelos atos, por exemplo, de violência dos filhos, ou de perturbação do próprio sistema escolar, atos praticados pelos filhos? Acha que os pais deviam ser responsabilizados por isso? Em princípio, o CIMA não vai funcionar. Muitos destes pais trabalham das 8 da manhã às 8 da noite, e isto agravou-se muito com a crise. Não se pode pedir a uma mãe que trabalha 12 horas, que esteja a vigiar o filho, especialmente porque são famílias, muitas vezes, onde o pai desapareceu. Uma das coisas mais chocantes é o papel do pai em Portugal. O pai, em Portugal, acha que crianças, educação é com a mãezinha. Acha que ele é assim? Acho de todas as classes. Curiosamente, a classe mais... Quem não se interessa de todos os filhos, ou não pode, não se interessa, são os muito ricos. Não se interessa nos filhos? Não. Põe-lhe nos colégios mais caros, e os colégios mais caros... Que tratem disso. Que tratem dessa ascensão dos pimpolhos. Não é preciso a ascensão, porque os pais já estão no topo. Mas, enfim, porque eles não escorregam pelo elevador abaixo. Nos grupos mais pobres, não têm tempo. Portanto, nós podemos responsabilizá-los e devemos. Mas não tem consequências, não é? Por exemplo, que podem, porventura, e as pessoas esqueçam-se disso, dar dinheiro para os meninos que comprarem roupa com marca. E eu percebo a razão, e não os critico totalmente, são pais que vêm da miséria. Para quem ter uma camisola gante, gante é uma marca, não é? É. Para quem ter uma camisola gante, é a primeira forma de demonstrar que se saiu da pobreza ancestral portuguesa. Mas, esses pais, os professores poderiam ir ter com eles, dizer, ouça, mas porquê que não lhes compram-te uns livros? Portanto, eu não estou a dizer penalizar, vai ser bom, até porque não funciona, mas que houvesse alguma interação dos professores e dos pais, caso os pais tivessem tempo. Mas o que é curioso, Maria Filomena Mónica, é que esses mesmos pais, depois são muito críticos, ou até exigentes com os professores, e responsabilizam muito os professores por aquilo que acontece na vida dos filhos, não é? Não acha que há aí alguma contradição na atitude dos pais? Contradição, não. A tendência da maior parte das pessoas é para não assumir responsabilidades, como se não houvesse escolhas. Na vida, há escolhas, e nós podemos escolher o bem ou o mal. O mais fácil é culpar o outro. Portanto, eu percebo que está na cabeça dos pais. Eles dizem, no caso dos ricos, eu pago a escola, no caso dos pobres. A lei é que mandam os meus filhos irem à escola. Há uma lei da escolaridade obrigatória. O que não sucede nos países anglo-saxónicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, há vários estados que os pais podem ensinar os filhos em casa. O que é chamado homeschooling, não é? É. Normalmente está ligado a coisas religiosas. Quando saberá. Mas, o que se passa é que a desresponsabilização dos pais é grande. E, portanto, eles acham uma maçada ter aqueles meninos malcriados lá em casa. E, então, pensam que os meninos que são malcriados lá em casa vão ser educados pelos professores. vai ali para o depósito escolar e os professores que os tornam bem educados. isso não funciona porque eles entram na escola. E, além de que os pais dão maus exemplos, vejam no ensino profissional um aluno que era faltoso, faltou várias vezes, e o pai foi lá e disse à professora à frente do filho que não foi mal e eu arranjo amanhã um atestado. Ou seja, um atestado falso. E eu estava recordada do caso de Guimarães que é um escândalo absoluto em que 200 alunos no mesmo dia tiveram 200 atestados falsos. Não foram aos exames. E depois só 6 é que foram chamados à ordem ou houve um processo qualquer e só 6 é que foram julgados. Acha que falta autoridade nas escolas e liderança nas escolas? As duas coisas. Acha que sim? Acho. Acho que falta liderança no sentido que os diretores têm pouco poder porque o Ministério é onipresente. O Ministério, em última análise, manda em tudo. Eu admiro que foi... O Ministério fala de todos os Ministérios, não é? Todos. Todos. tendo a pensar que se agravou. Dou-lhe um exemplo. Aqui há 2 ou 3 meses fui ao Liceu Camões fazer uma pequena conferência para miúdos que estavam a terminar o 12º ano para explicar como é que se esconde uma carreira. Não esconde. E uns dos miúdos disse qualquer coisa sobre a cantina. O refeitório era novo. Havia uma tradição e várias escolas do país e depois perguntei às professoras e a vantagem de eu ter uma relação muito íntima com elas é que não era só elas mandarem-me coisas e que eu também lhes perguntava. Nos refeitórios havia assim cozinheiras à antiga e tinha umas terras inexistentes na província. No caso do Liceu Camões havia um refeitório apetrechado desde há 1 ou 10 anos o Ministério resolveu fazer subcontratação. Ou seja, umas PPPs para as refeições escolares. A sopa era uma precaria ninguém controlava a qualidade da comida provavelmente até era mais cara e portanto era uma empresa que geria a mesma refeição desde Torres Vedras até Grândula. Eis um exemplo de que o diretor não podia estar a vigiar-se a refeição. Era boa se eles comiam vegetais etc. Vinha aquele prato que era igual para todos. O Ministério manda completamente e metonorizinho. O Nuno Crato antes de ser Ministro dizia que se calhar uma frase com a qual a Maria Filomena concorda que era o Ministério da Educação devia ser implodida. Conforme é absoluto. De fato eu conheci-o num programa se não estou a errar aqui com o Vega Simão. Foi aí que eu conheci. E como é que avalia o desempenho dele? Acha que ele está a implodir o Ministério ou não? Não, acho que devia-se implodir ele próprio. Devia chegar lá ao Ministério e implodia-se e desaparecia. E as escolas passariam a funcionar muito melhor. Mas acha que ele tem sido um mau Ministro? Acho. Muito mau. Em que sentido? Porque ele é de ser Ministro e defendeu várias vezes um pensamento sobre a escola e que era um pensamento se bem me recordo muito ligado à exigência ao rigor. Acha que isso não tem sido a prática dele enquanto Ministro? Aí é difícil avaliar porque ele continua a ter esse discurso e a maior parte dos pais dirá que, por exemplo, os exames de matemática que é a especialidade dele se tornaram mais difíceis. Não vejo que isso traga grande benefício no curto prazo visto que os meninos não foram preparados para os exames que estão agora a correr. Os testes intermédios estão, em algumas turmas, com 90% negativas. Não basta dar negativas aos alunos para o ensino melhorar. Convinha, antes de julgar com provas que possivelmente não correspondem àquilo que foi dado em anos anteriores, preparar os alunos para fazer aquelas provas. Em segundo lugar, ele tem feito sempre uma espécie de um passo à frente e depois recua. Um passo à frente e depois recua. Na contratação dos professores, ele começou a dizer que não ia contratar todos porque havia muitos professores contratados, depois eram 10 mil, depois eram 12 mil, depois havia umas provas, depois não havia umas provas. Ou seja, um sarilho burocrático tremendo. E o que se passava pura e simplesmente é que havia um problema financeiro. A Troika exigiu cerca de 40 mil professores fossem despedidos. O que eu teria feito era, das duas uma, se eu não tivesse solução e à televisão explicavam o povo português que eu não tenho outra solução. Não tem nada a ver com a avaliação. Eu tenho que despedir um terço da minha força laboral docente. Custa-me imenso, isto é horroroso, mas eu não tenho solução. O que não vale a pena é estar a mentir porque as pessoas percebem. Estar a dizer que os professores não são competentes é mentira. É que as pessoas são jovens. Ou criar provas para demonstrar que eles não são competentes. Não vale a pena. É professores que já exerciam, julgo que o limite era até há 20 anos. Há 20 anos. São professores que estão na casa entre os 20 e os 50 anos, digamos. Entre os 50 e 70. Estão no meu caso. Fé, são do quadro. E nesses do quadro há nesses que não prestam para nada. Claro, não se pode mexer nos do quadro. Eu dou isso para decadir porque o quadro é uma coisa sagrada como a hóstia. Ninguém toca naquilo. Pronto, está ali os do quadro. Agora, mais vale dizer a verdade. Não vale a pena mentir porque as pessoas sabem que é mentira. Percebem o que se passa. Já há pouco fez diferença entre o que é o público e o privado. Acha que é um mito esta ideia que existe muito em Portugal, em algumas classes sobretudo, de que o privado é bom, o público é mau. Isto é um mito ou corresponde genericamente à verdade? Não, é um mito total. É um mito urbano. Há boas escolas públicas e más escolas públicas. Há boas escolas privadas e más escolas privadas. Dito isto, eu gostava, se fosse possível fazer alguma engenharia social, que não é por razões éticas, o que eu faria para fazer uma experiência é pegarem todos os alunos que estão nas públicas e pô-los na privada. Todos. Todos os que estão na privada que podem selecionar os seus alunos e seleciona. Em algumas escolas. Outras não, Tem outras metodologias para a entrada nas escolas. Mas podem, eu estou dizendo que podem selecionar. O público não lhe pode dizer não quer cá o seu menino porque o seu menino é burro ou não quer cá o seu menino porque cheira mal. O público não pode fazer isso. Portanto, fazemos uma experiência. Aqui está o privado, aqui está o público. Trocávamos de alunos. Eu queria ver o que é que acontecia. Que era uma aposta como os meninos que vêm dos meios socialmente mais desfavorecidos e que foram e que iam para a privada não melhoravam necessariamente. Não melhoravam. Pouco, os professores da privada não são melhores que os da pública. Eu conheço alunos que foram meus alunos a quem eu ensinei que entram para a privada ou para a pública preferem a pública porque a pública dava segurança de emprego e pagava melhor. Ou seja, a privada dá menos regaleza aos professores e paga pior. Portanto, os melhores professores tendencialmente estariam nas escolas públicas. Estariam e estão. E estão. Mas é curioso que no seu livro há uma referência ao facto de que julgo que é uma frase atribuída a um mundo dos professores mas corriga-me se estiver enganado que diz que os alunos que estão nas escolas privadas têm melhores resultados mas quando chegam às universidades têm piores resultados do que as escolas públicas. Quem diz isso é o Sárcio Silvio Cabral que é pró-reitor da Universidade do Porto. Os meninos que estão nas escolas privadas eu tive 14 anos numa escola privada. Além de não ter aprendido nada. Mas literalmente nada. Eu acho que a Maria Filomena Mónica deve estar a conseguir algum excesso nessa intervenção tão radical. Não, literalmente nada. Até porque as freiras que me ensinavam não eram licenciadas. Eu sei que era outro mundo. Eu nasci em 43 portanto estamos a falar nos anos 50. Também não preparavam para a competição na universidade. Sim, também esse conceito também nessa altura provavelmente não estava muito em voga. Não, não estava. O facto... A competição na universidade é uma coisa eficiente. No meu sexo. O facto de eu ser rapariga afetava muito. E as raparigas nem iam para a universidade. Não. A minha mãe queriam lá saber das minhas notas. Queriam que eu casasse o mais depressa possível. E bem? E bem com um homem rico e que tivesse uma profissão e fosse bonito. Isso seria o pacote completo. Eu queria ir para a faculdade ao contrário do que eu pensava. O que acontece em muitas escolas privadas e isso eu não tinha pensado só pensei nisso depois de ler o que disse para o reitor da Universidade do Porto. É que as escolas privadas são aquários onde só há meninos ricos. Ou tendencialmente só há meninos ricos. E aqui nem é uma questão de competição. É uma questão de eles não saberem lidar com pessoas diferentes deles. Eu já encontrei meninos das escolas privadas e as minhas netas e os meus filhos andaram até à quarta classe no caso dos meus filhos e as minhas netas até um bocadinho depois até à quarta classe os meus filhos andaram-me na escola privada porque naquela altura portanto estamos a falar nos anos 60 a escolaridade primária era só até ao meio-dia. Eu joava ao meio-dia e eu trabalhava. E estas meninas que andam nas escolas privadas eu ouvi uma delas e eu ouvi dizer não percebo que a mãe não me dá uma piscina. Em Portugal todos os meninos têm piscinas. Eu disse todos os meninos sim lá na escola todos têm a noção de que o mundo se limita àquele aquário dos ricos. Não é verdade para todas as escolas privadas mas é evidente que a composição social de uma escola privada é totalmente diferente de uma escola pública. A Maria Filomena Mónica concorda com a ideia com a ideia não com o facto de haver educação obrigatória até ao 12º ano? Não. Acha que devia haver até... Acho que devia ter sido mais lento. Acho que devíamos ter mantido no ano até consolidar um pouco a escola diminuir as turmas não ter que recrutar tantos professores não habilitados e visto que se havia professores a mais até se podia diminuir as turmas era fácil e além eu penso que a ideia de prolongar até ao 12º que não estou em arrendé do governo Sócrates correspondeu a tirar gente jovem do desemprego. Eles tinham vergonha da quantidade da percentagem de desemprego juvenil. Acho que essa foi a questão o ponto dominante nessa decisão. Foi uma das questões que não a mais importante e a outra é ter miúdos de 16 a 7 anos sem emprego e na rua pode ser socialmente explosivo. como se vê por exemplo nos bairros à volta de França e eu estou a ter admirado e vejo com agrado que apesar de tudo nós estamos a sofrer muitíssimo com a crise mas com alguma paciência e resignação é o fado nunca o fado pode ter de boa não gosto particularmente de fado mas somos não fervemos em pouca água a vida é feita de altos e baixos já estamos cá há muito tempo somos um povo muito velho e muito pobre e portanto estamos habituados a isto Já que fala nisso aproveitar-lhe essa deixa para mudar um pouco de assunto Maria Filomena professora catedrática reformada emérita quanto a que já lhe cortaram na sua reforma? É difícil fazer as contas mas eu pedi a semana passada ao secretário do meu instituto que a fizesse em cortes diretos na reforma foi cerca de 33% repare que eu trabalho desde os 19 anos portanto quando eu me reformei já tinha muito mais do que os anos de serviço e reformei-me numa birra eles mandaram para um júri eu era presidente porque era o topo da carreira o topo de presidência e a chatice presidir a todos os júris dos meus colegas e mandaram uma grelha como manda para os presidências em secundário uma grelha a dizer como é que eu havia de admitir investigadores para o meu instituto olhe para os olhos dele veja se os sapatos são castanhos veja se é inteligente não falo demais o que é isto? dizia-lhe aquele que era suposto a ver o Filmeiro a saber é para isso é para isso que o Gustavo me paga é para eu saber escolher alguém e eu disse ao secretário não preenche isto e ele disse ao secretário tenho que preencher porque senão havia por aí 100 candidatos e eu quero entrevistar estes dois que são os dois mais ou menos não, também não pode entrevistar como eu estou muito habituada a entrevistas no mundo angelo-saxónico queria ver dentro dos dois qual é que eu preferia portanto não podia entrevistar porque no edital não tinha eu visto que havia entrevista tinha aquelas regras absurdamente absurdas no que eles chamam uma grelha portanto eu disse eu não aturo isto logo no dia a seguir participei num júri de doutoramento em que eu dei a nota que entendi e veio o presidente do júri era na faculdade de ciências humanas sociais com papel a dizer que agora era obrigatório explicar porque é que eu tinha dado aquela classificação eu disse não preenche isto o júri é soberano e se há alguma algum erro de forma se há algum erro de forma o candidato pode expor isso perante o tribunal administrativo sobre a parte científica o que eu estou aqui a fazer é soberano se eu disser que este candidato merece 12 ou 20 eu não tenho que justificar não não porque depois os outros colegas todos que eram 6 justificaram e eu pus lá a pergunta era por que razão me deu esta nota eu pus porque assim o entendia e nesse dia bati-o com a porta e disse eu vou-me reformar como tinha há anos sucessos não foi penalizada não era penalizada por se reformar não era penalizada e portanto eu estou a comparar desde essa altura não por acaso o secretário do meu instituto se comparou desde 2007 já tinha perdido para aí 10 a 20% até 2007 de 2007 até 14 portanto nestes 7 anos perdi cerca 33% da minha reforma isso mudou muito ou mudou alguma coisa os seus hábitos por exemplo de vida é evidente eu nunca me queixarei da minha reforma do quantitativo quando há reformas de 420 euros acho imoral queixar-me é evidente que eu sei que o Jardim Gonçalves e os seus amigalhaços me levaram provavelmente uma parcela destes 33% não é? é que os melhores de algum sítio saíram mas não me queixo os meus filhos estão crescidos eu sou muitíssimo frugal é raríssimo sair de casa chega-me para viver mas gostava de ajudar os meus netos e principalmente os netos que estudam bem gostava de ter a possibilidade de ajudar aqueles que tivessem doutoramentos ou outros estudos lá fora hoje não posso o ano passado podia é impressionante e acha que os cortes têm atingido sobretudo os reformados compreende que sejam assim compreende que um acordo tenha sido estabelecido entre o Estado e os trabalhadores que conduziam a uma determinada reforma neste momento seja a ser posto em causa aceita isso de uma forma compreende que tem que ser ou não que eu tenha que sofrer cortes sim compreende que os reformados compreende que tenham sofrer cortes quer dizer como imagina desprezo o engenheiro Sócrates até ao fundo de mim própria porque o engenheiro Sócrates simboliza tudo quanto houve de mal no pós 25 de Abril a Aldrabice os candidatos do Cisa Vieira da Parque Popular com 1700 euros cada um desperdício luxo desnecessário e agora compreende que tendo aquele maravilhoso governante nós eu por acaso voto socialista não votei nele nunca votou nele nunca votou nele nunca votei nele nem nunca votarei nele para nada mas acha que ele foi o principal responsável por esta crise? acho que sim acho que foi foi o último portanto para mim eu não sou economista portanto não sou capaz de analisar em detalhe mas acho que o que está a passar de certa maneira é inevitável se nós gastarmos demais se pedimos dinheiro emprestado é inevitável é que alguns cortes fossem efeitos o que indigna é a forma como esses cortes estão desigualmente distribuídos ou seja nenhum rico vai parar a cadeia mesmo que tenha feito crimes de toda a ordem o Madoff lembre-se foi julgado e preso em seis meses seis estes senhores estão à beira de prescrever e houve algumas multas que já prescreveram eu vivo pior e há pessoas que não pagam imposto há uma mudança por exemplo eu conheci muitas pessoas à minha volta das classes altas que se gabavam imenso de não pagar impostos ah eu cá não pago impostos tu és parva pagas os impostos todos não deves regular da cabeça isso demorou as pessoas também têm vergonha de assumir isso agora está infelizmente e também o sistema mudou e é muito mais complicado julgar neste momento fugir sim mas pelo menos tem um pouquinho de vergonha a Maria Filomena Mónica vai votar nas próximas eleições europeias eu tive a ver tive a ver a lista de escravos sim tive a ver a lista eu sou do PS porque eu sempre votei à esquerda por razões de equidade social e de liberdade eu não confio de direita eu conheci uma direita muito reacionária e que nunca lutou pela liberdade os jovens já não é curioso que diga isto porque provavelmente quem assistiu ao início da nossa conversa julgaria que sobre a educação as suas posições são mais próximas daquilo que é normalmente o pensamento da direita sobre a educação do que a esquerda as pessoas às vezes têm dificuldade em rotular-me eu se tiver que me auto-rotular digo que sou de esquerda no sentido que o George não é nenhuma aula mas enfim o George Stuart Mill ou Tocqueville para mim são de esquerda eu sou uma liberal no sentido clássico do termo ou seja desconfio do poder não gosto de regalias e de e de e de castas pervergiadas como existiu em Portugal eu venho dessa dessa gente portanto nunca votaria direita e aos 70 anos não me apetece mudar mas tive a ver a lista do Partido Socialista e não me apetece votar em nenhum porque eu escolhi algum daquelas senhoras não então para que é que eu vou votar nelas e ele é do PSD do Paulo Tangel também não sei não também não eu não voto no PSD nem no CDS uma outra um outro dado que foi hoje conhecido e sobre o qual eu gostava de ouvir a sua opinião tem a ver com que veio hoje nos jornais que diz que 55% dos jovens portugueses até aos 30 anos estão a viver em casa dos pais e a principal razão será a razão económica porque não arranjam emprego e portanto têm que viver em casa dos pais mas não lhe parece que muitos tem existido nos últimos anos uma grande tendência para os pais não educarem os filhos para viverem de uma forma independente isto é há muitos pais que se queixam que têm os filhos em casa mas adoram ter os filhos em casa não até tarde acha que não acho que é a mesma crise acha que é a mesma necessidade acho que é a necessidade e que é horrível porque deteriora as relações entre pais e filhos há uma grande promiscuidade os jovens querem ir para a cama com as namoradas não sei se todos os pais os jovens vêm para a cama as namoradas lá em casa querem ter um quarto onde possam ouvir músicas aos berros querem ter as meias sujas no meio da sala querem ter a vida autónoma querem fazer a vida deles e não têm emprego eu nem precisava não foi por razões económicas mas são os 19 anos que saem de casa porque queria acho que todos os jovens querem sair de casa não acho que há uma porcentagem ínfima que são meninos da mamã que se metem debaixo das sainhas e não querem sair daquela conchego mas acho que a maior parte quer ter uma vida autónoma quer trabalhar mas não há emprego para eles nem precário nem se deixar de ser precário não há e acho que esses dados são uma tragédia uma tragédia para a autonomia dos próprios jovens para o seu crescimento emotivo já pensam o que é eles casarem-se terem responsabilidade eles têm que ter responsabilidades como é que um jovem tem responsabilidades se vive em casa dos pais até aos 40 anos não têm é importante e na Europa os dados também são elevados há uma média de 48% dos jovens europeus até aos 30 anos também estão em casa e há um que me espantou em Portugal é mais alto porque é tipicamente é à cabeça não é? 55% é um bocadinho superior estamos a exatamente um mês de assinalarmos o 25 de Abril os 40 anos da revolução até quando é que acha que faz sentido comemorar o 25 de Abril? Eu não gosto de comemorações era-me indiferente se não se comemorasse nem o 5 de Outubro nem o 25 de Abril nem o 1º de Dezembro nem a Assunção da Virgem nada disso me diz nada ou os acontecimentos suscitam afeto no povo e então poder-se imaginar formas de deslibertar do trabalho ou de nem se fazer qualquer coisa simbólica ou já penso o poder estraga as comemorações torna-os muito solenos não é? muito distantes da vida das pessoas não sei eles próprios hesitam queriam pôr chá em mites chá em mites com tricô não é? dentro do cimo da soberania punha-se chá em mites para mostrar mais uma vez que nós não somos capazes de tomar no fundo já reparou isso mostra que nós nunca fomos capazes ao longo da história de lutar pela liberdade porque o 5 de outubro foi um golpe de estado o 28 de maio foi um golpe de estado tudo isto com militares o 25 de abril foi um golpe militar então íamos agora pôr ali as chá em mites para nos lembrar uma coisa tão vergonhosa como nós não lutámos pela liberdade foram as chá em mites que venceram não não me diz nada portanto não vai sair para a rua de cravo na mão não eu por exemplo uma das memórias mais marcantes da revolução é para que vai precisar ser uma data determinada na sua geração é eu não saí de cravo na mão porque não sou dada a folias hipis nem ao maio de 68 mas fui à chegada do Cunhal e fui à chegada do Soares e fui principalmente ao 1º de maio e todas as pessoas da minha geração se lembram da alegria do 1º de maio que é uma alegria falsa só podia durar um dia porque um povo não está todo de acordo nem pode viver alegremente todos os dias porque a vida não é assim uma última pergunta e voltando à sala dela porque é que desistiu da ideia de fazer uma lista de não agradecimentos normalmente os livros têm as listas de agradecimentos que aliás este também tem mas li que a Maria Filomena Mónica esteve a pensar de fazer uma lista de não agradecimentos que achava uma ideia provocadora porque houve várias pessoas que não me quiseram ajudar porque não era possível porque é um disparate porque eu não te dou nomes porque etc mas se eu não o disse no dia do lançamento e agradeço aí ao António me ter convencido que isso não tinha pés nem cabeça porque eu também não agradeciou no Nucrato que tinha sido ele ainda por cima que tinha aprovado o projeto inicial ele disse não, estás boa da cabeça depois ninguém te toma a sério é meio diferente que me tomem a sério mas acho que a ideia se calhar era um bocado desparatada que isto foi fácil não foi exigiu imensa tenacidade de eu descobrir as pessoas demorou quanto tempo? dois anos dois anos trabalhei para aí dez horas por dia o bel estado físico que eu descrevi ali enquanto estava já me disse que vai dormir durante um mês já me disse que vai dormir durante um mês agora dois anos Maria Filomena muito obrigado por ter vindo na grande entrevista foi um gosto de conversar consigo nós voltamos na próxima semana já a seguir não perca a segunda parte do grande jornal com a Cristina Esteves muito boa noite